Todo mundo, só pra mim que você não quer dar Esse papo Que me pede Que me pede que eu não tenho a fazer Eu não sou gratidinho É o que? É o que? É o que? É o que eu e você Já deixei você no arrempeio E na hora você deu um fulgur Abre essas pernas pra mim É o que eu e você é o que eu e você Medida a cabeça Não achando assim como está Sei que você é porque todo mundo Mas comigo não vai rolar Nem pode gritar Nem jogar Nada vai me conhecer Eu não sou pura Nem você Nem pagando você vai me ver Só se isso foi eu E qualquer uma bronha Que me tem Eu não abro a terra Nem eu e você Eu não abro a terra E com você Não abro a terra 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 Abre-se ação Abre-se ação Abre-se ação Que patriarca de emoção Eu sou fomeada Que vai e vem Será que você não está fazendo com Eu sou uma vida Eu sou uma vontade de escrever Até hoje Ação Que vai e vem Ação Que vai e vem Abre-se ação Que vai e vem Abre-se ação Que vai e vem Que vai e vem Ação Que vai e vem Sei que você é como Todo mundo Mas o tempo não vai rolar O meu primeiro manifested que Fiveations O meu primeiro primeiro�던 O meu primeiro És que eu falo O que é o que é o que é? Você diz que a minha grana é um médico E você diz que o que isso faz com emoção Eu vou provar de todo mundo, porque Eu vou provar, começando Você diz que a minha grana é um médico Eu vou provar, começando Eu vou provar, começando Eu vou provar, começando Eu vou provar, começando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você está? Tchau, tchau. Tchau, tchau.